Bem, beleza? Hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo aí na Góia, mas dessa vez não vai ser na parte de cima, né? Em parte de cima a gente fez outro dia aí, vou deixar o link na descrição, caso você não tenha visto. Hoje a gente vai mostrar a parte aí embaixo. Mas a gente começou aqui em cima mesmo pra mostrar a Nanachan, né? O símbolo aqui da cidade, mais ou menos, né? Hoje, nesse mês, ela tá vestida de Mamãe Noel aí. Não, não tá de calcinha vermelha não, vambora. Então descendo aqui as escadinhas, vai ter as galerias. Isso daqui é quase que um shopping center aqui embaixo, passando por baixo das ruas mesmo, né? Ali em cima. Loja pra tudo que até lado. Tem supermercado, restaurante, um monte de gente passando aqui. E também é uma boa também pra atravessar a cidade, né? Tem gente que prefere passar por aqui do que por cima. Que por cima também é muito movimentado, dependendo da hora. E olha só que confeitaria aí. Altos docinhos. Aqui uma das padarias, né? Tem muitas dessas aqui. E uma hora eu vou ter que mostrar uma padaria dessa pra vocês. Pãozinhos de vários tipos prontos na hora aí pra gente levar. Já comi nela mesmo. É tipo uma lanchonete mesmo. Só que parece uma padaria. Mais ou menos isso. A parte que a gente desceu aqui, a gente tava meio que numa loja, né? Aqui dividida em várias seções. Tipo, tem loja, galeria, shopping center mesmo. Aqui agora a gente tá na galeria, né? Eu nunca vi diferença disso daí, né? Eu só ando, vou vendo as lojas e acabou. Pô, aqui embaixo tem restaurante pra caramba. Aqui tá o Coco, a outra casa de Curry, né? Que eu tinha falado lá no outro vídeo. Né? Tá, eu acho que essas gurias aí, eu acho que são da KB que tão fazendo promoção deles aí. Não sei. SQE48. Nem sei qual que é a diferença, mas tá aí. Né? Isso daí, outra hora a gente mostra aí dentro como é que é o rango deles pra vocês. Que é uma loja de presentes, Handgate, Shopbox. As coisinhas bacaninhas aí. Umas canequinhas pra quem curte. Um bibelô da Disney. Coisa assim, e alguns animes que eu não conheço. Anime de Tiozão não tem muito aqui não. Tem One Piece ali embaixo. Isso daí. Ali um McDonald's meio diferente que... Tem um balcão ali, a maior parte do lugar o pessoal come de pé mesmo, né? É uma apertadinha. Detalhe que ali em cima, ali pra cima tem um McDonald's grandão, viu? Quase em cima desse daqui. Mas aqui embaixo tem outro. É McDonald's tem tudo com até canto aqui mesmo. Ali outra padaria. Como eu falei, tem de monte por aqui também. Aqui atrás é uma loja de fragrância. Não sei direito o que que é isso, né? Tem um monte de cheirinho ali. A loja é cheirosa pra caramba. Então aqui embaixo, nessa parte aqui, a gente vê cheiro de tudo com até... A gente vê não, né? A gente sente cheiro de tudo com até coisa. Tem o cheiro ali da loja de fragrância. Tem aqui da padaria. Tem outra loja ali atrás que tava vendendo chá também, que tava cheirando pra caramba. É cheiro de tudo com até coisa aqui. Ali atrás tem uma loja de crepe, né? Parecido com aquela que a gente comprou uma outra vez aí. Daí quando a gente fez aquele vídeo, o pessoal tava falando das tapiocas, né? Que tinha umas placas falando de tapioca. Pô, tem tapioca por aí? Tem sim, né? Ali mesmo vende. Só que a tapioca aqui, eles fazem tipo umas bolinhas, parecido com um sagu, né? Só que colocam dedo no copinho com suco. A gente nunca experimentou isso daí aqui, né? Na verdade, uma hora dessas a gente pega pra experimentar. Daí a gente comenta aí pra vocês. Aqui uma coluna publicitária, né? Eles vão passando um negócio ali atrás. Daí tem as linhas aqui na frente, dá a impressão que tá andando. Deixa eu afastar um pouco pra ver se dá o efeito. Parece, você viu como é que funciona, filho? Sim. Bem doidinho, né? Isso aqui é novidade, não tinha última vez que a gente veio pra cá, não. São esses painéis publicitários aí, que são telas grandes, LCD, vão passando propaganda aí. Daí o pessoal vai andando, só que conforme vai andando, também ele vai assistindo a propaganda, né? Porque tem aqui, ó, em tudo quanto é coluna. Eles fazem uma linha grande aí, de colunas passando as propagandas. E é dos dois lados aqui também, ó. Tela aí de boa qualidade, passando propaganda toda hora, aproveitando cada espaço que os caras têm aí pra enfiar propaganda. Olha aí, ó, tá até a Kari, Pami, o Pami aí, vendendo. O que que é isso? Tá fazendo propaganda de alguma coisa aí, alguma comida, alguma loja de conveniência de certo. Aqui tem os armários, que é pra, tipo, guardar volume, né? Muito útil pra quem carrega um monte sacolado e tudo mais. Eles funcionam tudo automático também, bota aí, é 300 ienes, é o tempo que quiser daí, né, mano? Tem, é um dia. É um dia, mais ou menos, né? Isso aí. Daí ele solta a chavinha, você tranca, né? Você fica com a chavinha aí e os teus pertences aí dentro. Então, um tanto aí, outro tanto aqui. O pessoal pergunta, né? Se gente muito alta aqui no Japão sofre. Então, olha só a altura desse teto aqui, ó. É uma alcança, tem 1,72m. Então, você já imagina o tamanho aqui dessa parte, né? Não é tudo assim que é rebaixado, né? Mas tem algumas aí que uma pessoa muito alta vai ficar meio triste aqui, né? Nesse corredor. Aqui tá mais uma sessão, né? Com lojas e tudo mais. Essa parte aqui é do Unimol. Tá aí uma escadinha, uma fragrância gostosa no ar e um jazz suave tocando. Aí também, já meio clima natalino, né? Vários. É, pior que é. Tá mó cheiro aqui, gente. Tudo cheirosinho aqui esse lugar. Mó zoado. As lojinhas aqui, ó. Tem lojinha desse tamanhico aqui, né? Que é só um trechinho mesmo. E lojas bem maiores, né? Que vai todo o fundo ali. Entendeu? Tudo quanto é tamanho aqui. Acho que depende bastante do espaço interno, né? Que eles têm aí pra disponibilizar pras lojas. Então, eles vão aproveitando todo o espaço que tem aí. Se tem uma gavetinha, eles botam um espaço lá pra loja pra aproveitar bem o espaço, né? Porque Nagoya, imagina o preço que é a terra aqui nesse lugar. Deve ser bem carinho, viu? Ó, tem duas estatuazinhas aqui. Uma aqui e outra ali. Essa daí é outra coisa também. Nesses espaços aqui, eles costumam colocar algumas coisas de arte. Às vezes tem algumas exposições em alguns lugares aí. Quando a gente passa, a gente vê. Hoje, daqui, o que a gente achou até agora foi só isso, né? Mas sempre tem umas coisas bacanas aí pra quem curte. Uma lojinha da Godiva. Também é bem famosa aí no Brasil, se eu não me engano, né? Chocolatinho de Granfino. Tá aí uma lojinha deles aí também. Que os caras cozinhando, jogando um ovo ali em cima da sopa. É esse tipo de propaganda que aparece nas telinhas. Daquelas lá, né? E aqui, olha. É um corredorzão. Olha até onde. Eu não sei se a câmera pega bem ali. Até lá atrás, ó. O tamanho desse corredor aqui. Aqui é meio Phantasy Star, né? Pra quem lembra o Phantasy Star do Master System, é bem parecido. Corredor que não acaba mais pros dois lados e a gente sem mapa aqui no meio. Os sapatinhos da Disney aqui nessa loja. Que coisa meiga. Nossa. Agora imagina o naipe da pessoa que usa uma coisa dessa. E tá caro ainda, hein? 15 mil, 14 mil. Ah, não, é da Disney também. É tipo da Cinderela? É das Princesas Disney ali. Aff. Aqui é uma loja da Starbucks. Tem alguns souvenirs aí. Que eles vendem. Eu acho que café é pra levar pra casa. Pra fazer em casa. Caneca, copo, tudo mais. O que você acha que é? Parece a estátua da liberdade. O símbolo da Starbucks. Também não conheço. É uma mulher esquisita aí, né? Não sei. Eu sempre achei que fosse a estátua da liberdade. Mas agora olhando bem eu acho que não é não. Mas as canecas pelo menos são bonitas. Falando aqui com a minha mulher, né? Que esse tipo de lugar aqui faz alegria mais de mulher do que de homem, né? Que tem muita loja de roupa, de perfumaria, de joia também. Tem pra caramba aqui, né? Daí eu fico meio perdido assim, sem saber o que comentar. Mas ela tá dando uma força aí nos comentários. Mas vocês estão vendo, né? A gente é meio que olhador de vitrine mesmo. Olha ali, falando. Uma loja de lingerie aqui. Tem um display também. Tem aí. Como é que tem essas lingerie? Olha o chapéuzinho vermelho. Hã? O chapéuzinho vermelho. Tá aí, lingerie da... Capéuzinho vermelho. Comentários das lingeries aí. O que vocês acham das lingeries japonesas? Ah, o chapéuzinho vermelho com o Lobo Mau ali. Isso não tinha reparado, ó. Lobo Mau estalqueando ali. Isso aqui parece loja de jardinagem, né? De Beloto. Mas tem umas coisinhas bonitinhas aí. Aqui um restaurante de hambúrguer. Né? Eles fazem... Esse negócio é tudo duro, tá? Eu não lembro direito o material que eles fazem. Mas tem artistas mesmo que fazem esse tipo de prato pra exposição aí que parece os pratos normais. Eu acho meio bizarro. Parece o bicho empalhado isso daí, só que com comida. É, tá aí. O detalhe é muito bom dos caras, né? É um trabalho muito bom. Mas eu sempre achei bizarro essas vitrinhas deles aí. Daí tá aqui a loja de hambúrguer, então. O restaurante de hambúrguer. E aqui, garota propaganda, é a vaca aqui, ó. Golden Hamburger. Eu vejo essa vaca aqui e imagino ela falando. Eu não mereço ser comida. Acho que não é uma boa garota propaganda, não. Aqui, ó. Faltou espaço pra colocar a loja. Botaram só as prateleiras aqui no meio da galeria mesmo, ó. Pra fora aqui. É, de perfumaria, né? Perfumaria, shampoo, essas coisas. Tem a mocinha ali pra atender só pra cobrar, né? Ele tá tudo aqui exposto. Galerinha não mexe não. Respeita. Na maioria das vezes, viu? Porque o que tem de roupo, de furto, né? Em loja, de perfumaria, essas coisas aqui. Tem bastante sim, mas... Eu acho que aqui o pessoal respeita. Aqui, ó. Reconstrutor capilar. Olha o preço desses negócios. Esse pote do meio aqui custa uns... Acho que dá uns 180 dólares, mais ou menos. Uma fortuna esses bagulhos aqui. É, produto de beleza. Esse aqui é caro pra caramba, viu? Produtos natalinos. Globos de... Globos de neve. Um monte de coisa. Um monte de gente comprando ele também. Aqui é a vitrinha dos caras. Tá bem bacana. Bem enfeitadinha aí. Os ursinhos ali, ó. Curtiu o estilo deles aí. Aqui tem uma casa de massagem elétrica, mais ou menos assim. Tem essa cápsula aí. Três e quatrocentos. Três, duzentos e quarenta. Vinte e cinco minutos de massagem com essa cadeirona aí. Que parece uma cápsula espacial. E ali dentro também, eu não vou mostrar, mas tem um pessoal sentado com uns massageadores para os pés. Não é bem legal. Parece tipo um salão de beleza, de pedicure, né? Só que em vez disso, é massagem nos pés. Bem interessante. Essa parte que a gente tá aqui, parece que é mais massagem aqui também. Tem mais umas... Não sei se é clínica. Como é que fala isso daí? Mais umas casas de massagem ali. Tá ali. Puts, essa foto aqui tá esquisita, hein? Essa foto ficou muito esquisita, mas enfim. É bem setorizado as coisas aqui então, né? Tipo, tem parte mais que é roupa, outra parte que é mais restaurante. Tem disso aqui também. E essa parte que tem um pouco mais de casa de massagem. Ali já vai botar as roupas também. Casa de massagem no bom sentido, tá? Isso aqui é uma galeria de família. Isso daí é uma casa de leitura de mão. Tem uma tiazinha ali, uranai, né? Que faz leitura de mão. Tipo vidente, né? Tem aí, é privado, né? Tem as cabininhas ali. Eu acho que as consultas rolam ali dentro daí. Tem aí o Subway, que bastante gente tinha perguntado, né? Então aí uma lojinha. Outra hora a gente experimenta aí, faz um videozinho aí dentro. Hoje a gente já tá de barriga cheia, mas tem sim, viu? Os melhores manequins do mundo aí. Posição de Napoleão. Posição de Napoleão. Tá uma beleza, cara. Eu ainda acreditava esses manequins aqui. É muito engraçado, mano. O que é que os manequins ali querem dizer, né? Que a gente vai ficar bem, mesmo nas piores poses possíveis. Aqui é uma lojinha de chapéus também. É pra fora aí, né? Só no corredor mesmo. Só umas prateleiras ali. Chapéus, cachecóis, algumas luvas. Bem tobaco, que é bolsinha pra carregar marmita. E o preço aqui tá bom, viu? O preço aqui não tá ruim, não. Essas lojas aqui são meio careiras, mas essa aqui tá com uns preços bem bacanas, hein? Pra mulherada. Quem acompanha mais o canal deve ter reparado já que a gente é bem olhador de vitrine, né? A gente olha, olha, olha e não compra nada. Mas, é, pra quem faz isso daí, né? Que eu sei que não é só a gente. Uma galeria dessas aqui é o paraíso. Porque, ó, é loja, loja, loja que não acaba mais. Pra ficar olhando. Porque fica chateado meu filho ali. Olha a cara dele de tédio. Esperando a gente terminar de passear tudo aqui, né filha? Os pés estão morrendo. Tá, nada. Ele já fez tudo que ele queria fazer daí. Agora que a gente quer fazer as nossas coisas, ele fica aí chateado, ó. É, aborrecência, gente. É assim mesmo, viu? Né filha? Aqui um cartaz bacana, né? Pra evitar violência. Falando que tudo isso aqui é violência. Dar cabeçada no guardinha do trem é violência. Pegar o carinha do trem pela gravata é violência. Jogar cerveja nele também é violência. Vamos evitar violência aí. Vamos parar de encher a cara também. Cambar dentro de um busto de Nagoya. Né, essas galerias costumam ligar também nas estações de trem, de metrô que tem por aqui. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Tamo indo pra casa, tá mó muvuca aí, né? Todo mundo passando e olhando a gente aí. Mas então eles estão mostrando um pedacinho mais de Nagoya aí. Agora a parte de baixo que é praticamente uma outra cidade que tem embaixo da cidade. Coisa bem louca, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar aí. Deixa aquele like para nós. Se é a primeira vez que você for aqui também, inscreve-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho